Fala galera, aqui quem? Falava Gabsmanus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje vou ler aqui as notícias do patch 5.2 que teve hoje no Fortnite, no geral no Fortnite Battle Royale e no Fortnite Salve o Mundo Porém irei somente ler as notícias aqui do Fortnite Battle Royale que é o foco do canal, ok? Então vamos lá, o dobro da diversão Você tem dois disparos, faça-os valer Cause dano maciço a curto alcance com a nova espingarda de cano duplo e fude da tempestade no mais novo modo por tempo limitado do Battle Royale Aponte sua mira e abale seus inimigos com o novo forasteiro mítico em breve no Salve o Mundo Espingarda de cano duplo Battle Royale Devastadora a curto alcance A espingarda de cano duplo tem uma potência em seus dois disparos Tempestade constante Battle Royale Essa tempestade não espera por ninguém e não há áreas seguras Fique de olho no mapa e siga sempre para o centro do círculo no modo por tempo limitado Tempestade constante Tem outras notícias também do Salve o Mundo E vamos então aqui agora para as notícias importantes aqui do Fortnite Battle Royale Modo por tempo limitado tempestade constante Resumo A tempestade constante é uma tempestade que se move constantemente Se fecha na ilha Fique à frente dela e elimine os outros jogadores para conquistar uma vitória royale Detalhes do modo Uma tempestade que se fecha ao longo de 15 minutos Então você não vai ter tempo de lootear nem nada Vai ficar fechando a parte inteira Não vai ter aquele tempo de tempestade e tudo mais Não há círculos de área segura Fique de olho no mapa para prever onde a tempestade se fechará A tempestade causa 10 de dano por segundo Meu amigo é bastante dano E há estatísticas de perfil onde você tem eliminação, vitória e morte E os desafios são rastrados nesse modo Então se você dá muita bola para a estatística e tal Esse modo contará nas suas estatísticas Como vitórias, kills e cadê essas coisas aí Então é um novo modo que a gente nunca viu por enquanto Um modo por tempo limitado Uma parada bem diferente Quero ver como vai ser esse modo aí no jogo Eu ainda não atualizei meu joguinho Mas quero ver como é que ele vai funcionar Armas e itens Adicionamos a espingarda de cano duplo Disponível nas variantes épica e lendária Ou seja, da cor roxa e da cor dourada Pode ser encontrada em saques de chão, baús, entregas de suprimentos e máquinas de vendas Causa muito dano de uma vez só A um alcance muito curto Mas o dano cai muito a distância É comum em shotguns Dispara 10 esferas como outras espingardas Tem dispersão maior Multiplicador de dano crítico menor 1,25 vezes E recarga de 2 segundos ao alternar armas Variante épica Até 143 de dano básico por disparo A um alcance extremamente curto Uma dose bem forte E variante lendária Até 150 de dano básico por disparo A um alcance extremamente curto Rebalanceamos a máquina de vendas As máquinas de vendas são geradas com mais frequência Custam menos E tem maior chance de ser de raridade mais alta Então as máquinas de vendas comuns Reduziram a chance de geração de 7,27% para 6,67% E reduziram o custo de material de 100% para 75% A em comum Aumentaram a chance de 14,5% para 20% E reduziram o custo de 200% para 150% E a variante rara Aumentaram a chance de geração de 14,5% E reduziram o custo de material de 300% para 225% Da variante épica Aumentaram a chance de 5% para 18% Um aumento bem grande E reduziram o custo de material de 400% para 300% E a variante lendária Teve um aumento de chance de 3% para 8% E reduziram o custo de material de 500% para 375% Essa parada de reduzir o custo de material Realmente é bem significativa E reduziram a chance de não haver geração de máquina de venda Em um local de 50% para 26% Então é muito provável que um local que tem máquina de vendas Terá máquina de vendas em uma partida que você jogar E reduziram a quantidade de saque e o limite de pilhas Dos explosivos remotos Da C4 Reduziram a quantidade de saque de 4 para 3 E reduziram o limite das pilhas de 10 para 6 É uma boa nerfada na C4 Realmente foi essa nerfada que eu esperava que eles iam dar na C4 Não uma nerfada de dano Mas sim uma nerfada do que você encontra ela pelo mapa E o que você carrega na sua mochila E adicionar uma penalidade maior na precisão Ao pular e correr em disparada Ao usar pistolas duplas Submetralhadoras E rifle de caça Teve algumas correções de erro também E agora vamos aqui para algumas coisas de jogabilidade A posição de disparar arma agora segue mais de perto A posição real do jogador ao agachar e levantar Disparar ao sair da posição agachada Não dispara mais balas na altura de um jogador de pé Até que a animação seja concluída A ação de agachar não interrompe mais gestos E fica desabilitada ao fazer gestos Teve também muitas correções de bugs aqui na jogabilidade E nesse patch aqui Eles colocaram novamente os carrinhos de compra E os carrinhos de golfe É uma coisa muito boa Na real não está escrito aqui Mas pelo que eu sei Acho que eles colocaram novamente Porque ali diz o seguinte Corrigimos problemas de confiabilidade Ao usar lançadores de foguete Para impulsionar carrinhos de supermercado Ou KOF Que são os carrinhos de golfe Então eu creio que os carrinhos de golfe E os veículos em geral no jogo Voltaram aqui nesse patch Desempenho Otimizamos significamente a GPU no Switch Alternamos para o renderizador forward de alta qualidade Isso aumenta a resolução dinâmica em 10% Em cenas custosas Otimizamos a maneira que explosivos modificam as construções Para reduzir a carga em servidores dedicados Uma coisa muito boa nessa parada de desenvolver o desempenho do jogo Objetos de construção Usam a rede de forma mais eficaz A receber dano Rastros de animação corpo a corpo Agora usam significamente menos tráfego de rede Otimizamos o uso de rede do C4 O som do impacto não é mais transmitido para jogadores Além de um determinado alcance Agora ele só é produzido para jogadores Que estão próximos bastante do impacto Uma coisa que é desempenho Mas também é de jogabilidade Então se você está muito longe da C4 Você não vai escutar tanto barulho assim Também teve modificações no áudio do jogo Uma das coisas mais importantes de modificação no áudio É que eles adicionaram novos sons de equipar as granadas E também adicionaram a habilidade de buzinar ao dirigir um carrinho de golfe Uma coisa bem da hora na moral E também teve algumas correções de erro no áudio no geral E agora aqui na aba de interface Agora você pode abrir o menu de desafios dentro do jogo Além disso adicionamos desafios diários E sugeridos a tela do mapa no jogo Modificamos a tela de desafios do Battle Royale Para exibir o tempo de desbloqueio do pacotão de desafios Restante na forma de uma contagem regressiva Quando restar menos de 13 horas Mostre suas habilidades no feed de abates Ao fazer manobras com karts off-road Então se você fizer alguma manobra com o carrinho de golfe Vai aparecer lá naquela aba que você mata o cara Eu acho que já apareceu Mas enfim, acho que agora toda manobra que você fizer vai aparecer aí E também teve algumas correções de erro no geral Eu não estou lendo todas as correções de erro Senão vai ter um vídeo muito gigante Lembrando que eu vou deixar o link desse post oficial na descrição Caso você queira ler tudo com mais tranquilidade Eu estou falando aqui as coisas principais desse patch 5.2 Também tiveram mudanças na arte e na animação Atualizamos o efeito da luz nos modelos de personagens E adicionamos animações de equipar e segurar para todas as granadas Além disso tem algumas correções de bugs E agora vindo aqui para o sistema de replays Uma coisa que eu acho muito interessante Porque o replay ultimamente estava com muitos bugs E agora eles corrigiram muitos bugs aí no sistema de replay E o principal deles na minha opinião É que as barras de vida e de escudo na lista de jogadores Na tela do mapa agora são exibidas corretamente Agora quando você olha o replay Você está lá vendo a barra de vida O cara toma escudo e nem aparece É tudo bugado Pelo menos corrigiram esses bugs E também teve algumas mudanças para o pessoal que joga no celular Nos dispositivos móveis eles adicionaram uma tela de seleção de modos de disparo Para combinar e criar modos de disparo Além disso adicionaram configuração de modo FPS E adicionaram outro botão de barra de acesso rápido individual A ferramenta de layout do HUD Adicionaram feed de eliminações nos dispositivos móveis Botões de barra de acesso rápido Separados agora são mais visíveis Na ferramenta de layout do HUD Ferramentas de coleta agora alternarão entre si mesmas E entre itens anteriormente selecionados ao trocar E também teve correções de erro no geral Depois disso teve algumas mudanças também no Salve o Mundo Mas como eu falei aqui no canal Foco no Battle Royale Então falei todas as principais mudanças aqui do Fortnite Battle Royale Do patch 5.2 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei Vou deixar o link aqui desse patch De todas as mudanças do patch 5.2 Na descrição caso você queira ler tudo com mais calma E ver todos os detalhes direitinho Eu falei aqui as principais mudanças do Fortnite Battle Royale Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like que não custa nada E me ajuda muito E mande para aquele seu amigo Para ficar sabendo as novidades do patch 5.2 Que teve hoje atualização no Fortnite Então se você entrar no jogo Já atualiza seu jogo Já coloca ele para atualizar Para ficar preparado para jogar ele Logo assim que você chegar em casa Não tiver tempo disponível Então é isso galera Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Aquele abraço E eu fui